Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Steve e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço para criar um flyer para postar nas redes sociais. Por isso já te convido a ficar até o final do vídeo e conferir o passo a passo. O Corel é um programa bastante utilizado para criar diversos tipos de arte, flyer, cartazes, cartões de visitas, enfim, há uma variedade de alternativas. E hoje eu vou trabalhar com um post para a rede social, te mostrando como faço para criar do zero esse arquivo que você está vendo aí na tela. Por isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mas para não correr o risco de esquecer, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você ajuda o canal e também fica por dentro das novidades sempre que eu lançar um vídeo novo. Para esse post eu criei um arquivo de 1080x1080 pixels e a resolução de 72 dpi. Com o arquivo em branco, a primeira coisa que eu faço é colocar as guias para me auxiliar na hora de montar o post. Então, dando dois cliques na régua, eu vou abrir as opções do documento. No menu esquerdo eu vou clicar em linhas guia e depois em pré-definições, na direita. Marco a opção margens de uma polegada e dou ok. Esta guia eu utilizo para delimitar o espaço de criação. O que está para dentro é onde vai ser produzida a arte. E as extremidades, o espaço onde não terá informações. Ou se caso tiver, o mínimo possível. Depois das margens de uma polegada, eu vou inserir mais algumas linhas guia. Então, eu vou até a régua na parte superior, clico e arrasto para baixo. Quando eu soltar, vai ser criada uma linha que ficará na cor vermelha. Então, eu clico na letra P para centralizar no documento. Repito o mesmo processo com a régua na vertical. Ainda configurando as linhas guias, eu vou abrir a janela de configurações para poder criar ainda mais duas. Para isso, clico neste sinal de mais que está aqui na aba da direita e procuro a opção linhas guia. Pronto. Aqui ficam todas as linhas guias criadas no documento. Assim, eu seleciono a linha que eu quero fazer uma cópia e aonde aparece aqui no caso 540, que se refere ao posicionamento dela na página, eu vou colocar 645 e clico em adicionar. Veja que foi criada mais uma linha guia à direita. A mesma coisa eu faço com a linha guia na horizontal. Agora, para não se confundir com tantas linhas da mesma cor, as cópias eu vou colocar em uma cor diferente. Então, eu seleciono a linha vertical e com o botão direito do mouse, eu clico em qualquer outra cor na paleta de cores. E depois, a linha horizontal eu faço o mesmo. Então, podemos ver agora as linhas azuis, que dividem em quatro partes iguais o arquivo, e as verdes, que é onde vou colocar as informações do post. Sendo que a parte de baixo eu deixei maior propositalmente, pois vai ter uma foto e algumas informações sobre a empresa. Por isso, vou precisar de um pouco mais de espaço. Para começar a criação, eu vou na ferramenta retângulo e dou dois cliques para criar um quadrado do tamanho do documento. Clico em Shift F11 para escolher a cor do preenchimento. Para este arquivo, eu vou colocar um amarelo de fundo. O código hexadecimal dela é o F9AA27. Como já tenho aqui a logomarca, eu vou inserir na parte esquerda superior, obedecendo a delimitação das linhas guias. Se caso tenha o slogan, você pode colocar logo abaixo da logomarca. Aqui na direita, eu vou utilizar para informar as redes sociais, o telefone, enfim, essas informações do pet shop. Já na parte de baixo, vou inserir os serviços que a empresa oferece para os seus clientes, listados um abaixo do outro. Nessa parte central, eu vou colocar uma informação que quero destacar para as pessoas que visualizarem esse post. E aqui na parte inferior esquerda, para deixar a arte mais atrativa, eu vou inserir uma imagem que tenha a ver com o serviço oferecido pela empresa. Neste caso, como é um pet shop, posso inserir uma imagem de animais de estimação. Então, começando da imagem que baixei no banco de dados gratuito, o PNG-WING, vou deixar o link na descrição, eu vou posicionar e colocar no tamanho desejado dentro do flyer. Agora, para a informação de destaque, vou criar uma forma diferente, para colocar a informação dentro dela. Para isso, baixei a imagem de uma pegada de um cachorro. Assim, vou fazer o rastreio dela e dar OK. Apago a imagem, seleciono a figura rastreada, clico em desagrupar e apago os círculos, deixando somente a parte maior da pegada. Daí é só fazer os ajustes e posicionar direitinho no documento. Concluído, agora vou pintar de uma tonalidade mais clara do amarelo, e clicando na ferramenta sobreamento, vou no menu superior e em pré-definições, eu escolho a perspectiva superior direita. Dentro dessa forma, eu vou inserir um texto, configurar a fonte e o tamanho. Vou utilizar a fonte Monserrat e a cor, eu vou pôr uma cor azul. O valor numérico, relacionado ao desconto que vou dar, coloco maior e com a fonte mais em negrito, para dar um destaque, e depois centralizo tudo com a forma. Farei uma cópia do texto para evitar ter que configurar tudo de novo, e aí vou substituindo os dados, colocando as informações relacionadas aos serviços prestados pelo Pet Shop. Daí é só ir configurando, sempre respeitando as delimitações da linha guia. Música 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 Para as redes sociais, eu vou inserir as logos de cada uma, e posicionar no quadrante da direita, deixando um tamanho padrão, e também alinhando todas com a linha guia verde. Música Música Aqui nós podemos ver que a imagem do Face, ela está na cor azul, na cor original dela, só que nós vamos colocar branco como as outras duas, do Insta e do Whatsapp. Então para fazer isso, você seleciona a imagem, no caso aqui do Face, da logo do Face, vá em efeitos, ajustar e substituir cores. Em cor antiga, clique na janela da cor, depois no conta gotas, e depois clique na imagem do Face, para selecionar a cor, a tonalidade azul da imagem. Agora inova a cor, selecione a janela da cor, e coloque a cor branca. Dê um ok e pronto, a cor está alterada. Agora é só inserir o nome nas redes sociais e o Whatsapp. Música Música Para concluir o post, faça mais uma cópia do texto, e coloque o endereço da empresa no rodapé. Dessa forma, o arquivo fica pronto para ser exportado como PNG, para ser postado nas redes sociais. Música Confira as opções na janela de configurações, e se estiver tudo de acordo, clico em OK. Assim o seu post fica pronto, e você pode ver aqui, já sem as linhas guia, que ele fica bastante organizado, com as informações posicionadas de maneira que facilite a leitura, sem poluição visual, respeitando as margens, o que deixa bem mais atrativo, pois dá uma impressão de organização. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião. Diga aí nos comentários o que você achou deste flyer. E se você gostou deste vídeo, eu vou deixar aqui no final, uma playlist com outros trabalhos que criei, para você dar uma conferida, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana estarei de volta. Um grande abraço, fiquem com Deus, e até lá. Música